Na minha cidade do interior Pra quem mora lá, o céu é lá Oh, Lincoln Ross William Chagall Bobson Selecta Pequeno Pera Donato Sandro Vamos que vamos Correra Record Negó É nóis Na minha cidade do interior São Carlos SP Foi onde Deus me colocou E pra mim não tem outro lugar melhor Pra se vivê-la Longe eu ouço o galo Canta mais um dia Vai nascer Vai-se o tempo e o climão Interiorando ainda resiste E os pássaros na janela Tornam o dia menos triste Domingão às seis e a feira Já tá lá montada No bar da esquina com as viola Os modão estrala Cadeiras na calçada E a família reunida Simplicidade na fala Reflexo de uma vida No coração de SP Com muita força braçal Bombeamos o sangue pra manter viva A existência da capital O coração de SP Corre no sangue com amor Mudei de elipa a sanca Respiro o interior Cheguei aos dez Molecão Dei de cara com raspadão Magrelo Canela seca Atrás de fute Tempo bom E o sol sempre enraiou De bike Tapa o terror De peão Na quebrada Do aracia O antenor São retalhos Estão gravados Em minha vida Nessa cidade linda Onde eu construí família E vou acordar E no final da noite Agradecer Mais um dia Deus dá força Pra nós sobreviver Pelo morro Subir e descer Passem um plano Uma descida é perigosa E a subida foi mó esforço Mãe São Carlos Zona Sul Interior Paulista Vê o sol Se todo pique É a mais bela vista Não brisa Na roça Não é só rodeio Esporte e poeira Foi no rap Não no behunt Que por aqui Abriu as porteira No boteco Toca sertanejo Mas tem rock No bar da Margot Encosta na pista De skate Até no freestyle É todo vapor Se tá com calor Bora pra Caju Por favor Dá um salve na Raba Privilégio de ser do mapa É teu paraíso Do lado de casa E tem quem ache Que é só gado Em milharal Tem crime Estrepa Monha Da mil Viracural Mas é roça Até o final Sempre é bom lembrar Se o campo Não plantar A cidade Não vai jantar Na minha cidade Do interior Era ruas de terra E os campos Feito de saibro Correndo pelas bimela Entre os tijolinhos Caibro Os menor naquela De aproveitar cada espaço A vida era mais singela Mesmo que o Jim Fosse escassou É Virar se cava É Uma grande quebrada A vida mais agitada Torna a vivência conturbada Nos forrozinho na vila Ao samba nas calçadas Nos pancadão Que treme o chão Do rap Bom pra molecada Das rodas de frio no centro As noites de seresta Nosso valor é conhecimento E respeito A visão é essa Interior é sentimento E faz da vida uma festa Sou quem sou Da morada do sol Vai Aquecendo o coração Não deixa de sonhar atrás Terra na bagagem Né, triagem Já enraizou Do centro do estado Pra tudo que é lá do voo Sem perder essência Verduro na resistência De mesmo na carência Falta de cultura Vi Amor de quem mesmo assim Só quer levantar a bandeira Acredita não ser ruim Fala das minhas trincheiras Por aqui Nem sempre tão disposto a ajudar Mas o pouco é verdadeiro E faço questão de lembrar Você que fortaleceu Nossa musicalidade Agora expresso nesse som O amor pela minha cidade Em RP não é diferente É o elo É a corrente Os elementos dialogam Cada um na sua vertente Multiplica conhecimento Pelo bairro Pela rua Conviver com transparência É ser leal Por onde atua Conclua O interior está em movimento Quem te vê por fora Nem te conhece por dentro Acrescento Do sarau preto A batalha do centro No entanto Jogo emoção no meu canto Contudo Reviver é prosperar É o estudo É o espinélio Lacerdo Semei Concluo que Tempo bom Bom que não volta mais Valorize sua quebrada Não desrespeite jamais Rio Clarence Barbarense Americanense Me criei na capital Em 9-9 Vim mostrar o que sei Menino caipirão Onde tudo era surpresa Outros costumes Outras vidas E novas vivências Xenofobia E ignorância A gente também encontra Oportunidade na cidade Estudar e pagar as contas Bora evoluir Pra honrar de onde eu vim Pra que meus filhos No futuro se espelhem em mim Interior é muito lindo E como tudo é dominado Coronelismo e político Sempre os mesmos candidatos Que o povão na plantação Na roça, na labuta Na briga por terra Punho Cerrado na luta Toda minha vida eu vi passar No brilho dos trilhos De um trem Que me vem e parte toda manhã Engolindo túneis Que a gente tem E que a preguiça não Deixou fechar Deixou fechar Deixou fechar Deixou fechar Deixou fechar